Ô meus amor, já vim mostrar pra vocês como é que tá, que vai ser limpa a dobradinha, tá? Como que eu faço minha dobradinha? Ó gente, essa dobradinha quando eu comprei no mercado, ela veio toda cortada em pedaço. Então de manhã na hora que eu fui tirada do congelador, que eu não botei ela de gelar de ontem pra hoje, eu tirei e botei pra ferver, tá? Aí, eu botei pra ferver, mas eu botei assim, eu vou mostrar um negócio pra vocês, pera aí. Porque ela é muito demorada, ela tem que ferver várias vezes, ferver com limão dentro, entendeu? Ferver com limão dentro. Aí eu quero mostrar pra vocês. Ó. Perfeito. Vocês vão pegar, gente, a dobradinha. Vocês vão pegar a dobradinha, conforme vocês comprarem no mercado. Às vezes vocês vão comprar, aí vocês vão pegar as folhas da dobradinha, onde tiver gordurinha, por dentro da dobradinha, você vai arrancar tudo. Aquelas partes com gordura. Às vezes vem uma parte emendada com a outra, assim, no meio tem gordura, você separa, tira gordura do meio toda. Aí, isso aqui é limão, porque eu fervi, eu ferventei ela, espremi limão duas vezes. Duas vezes, espremi limão, ferventa. Você ferventa e vai jogando a água fora. Você pode ferventar essa dobradinha aqui, umas três, quatro vezes se for necessário. Você ferventar, jogar a água fora, botar de novo. Eu ferventei tudo com sumo de limão. Você bota limão, que ela fica com cheirinho suave, ela não fica com aquele cheiro de nojento de dobradinha. Aquele cheiro, tá? Então, essa dobradinha, ela já foi limpa, né? Porque eu peguei, ela já veio cortadinha. Então, eu tirei o acesso de gordura, que fica assim no meio, gordurinha. Você tira tudo, passa uma água nela e vai lá e ferventa. Uma, duas, três. Sempre com sumo de limão. Ali, por exemplo, eu já tenho três limões. Então, cada vez que eu fui lá, espremi um pouco de limão, ferventei e já ganhei água fora. Você dá uma boa ferventada, três, quatro vezes, e escorre a água para você começar o preparo da sua dobradinha. Então, gente, eu vou botar a cozinha. Essa parede é que eu ferventei ela, tá? Ferventei ela. Então, como eu fico com medo de levantar espumelo e tudo, Eu vou pegar, eu vou botar, aí você vai pegar essa dobradinha, você vai botar refogar, cebola e água. Vamos lá? Vamos lá? Não tem segredo não, tá? O segredo da dobradinha, primeiro passo, é você pegar e fermentar bastante ela. Ferventar e jogar água fora. Três, se for necessário, quatro vezes. Ferventa na água com caldo de limão e jogar fora. Como a minha dobradinha também era pouca, eu não fui boba, eu fervi bem. Eu fervi bastante. Botei água e deixei ela fermentar. Para ela ficar cheirosa, para ela não ficar uma dobradinha. Então, aqui, ó, eu botei. Uma cebola média picada, que é para a gente cozinhar essa dobradinha, e já cozinhar essa dobradinha temperada, tá? Se você quiser, você pode despremer o alho. Se você não quiser, você pode cortar o alho. Fica a seu gosto, tá? Fica a seu gosto. Para dar um bom gosto, não tem problema. Faz do seu jeito. Você pode fazer espremido, você pode fazer cortado. Eu vou cortar assim. E vou refogar junto com a cebola e esse alho, tá? Vou botar um pouquinho de óleo lá. E vou meter a dobradinha para refogar. Tá? Eu costumo temperar assim. Se for preciso, depois eu tempero. Mesmo tempero mais, tá? Quanto mais cedo tiver temperado, só a dobradinha, mais gostosa ela fica. A minha vontade mesmo, gente, foi de fazer essa dobradinha, sabe com o quê? Com dobradinha com feijão branco. Mas como eu não tenho, eu estou ensinando a vocês a forma mais prática, tá? Mais barata, só a dobradinha mesmo. Eu tive vontade de fazer ela com feijão branco, mas eu não fiz, não. Tá? Eu vou botar refogar. Como o óleo aqui já está quente, eu vou botar um pouquinho só de óleo, tá? Você pode usar pouquinho. Você não precisa ficar em óleo alhado de comida. Bota a poupa. Você pode ver que o litro de óleo aqui em casa, ele dura mesmo. Você não faz uma fritura. Deixa eu ver se está aqui ligado, gente. Tá? Já eu vi que está. Deixa eu ver. Viu? Vai ligar. Aí eu vou botar refogar. Tudo picadinho. Vai ficar bem gostoso essa dobradinha. Adoro essas comidas assim. Pé de porco. Ontem mesmo teve uma amiga nossa que mandou o zap para nós e falou que fez um pé de... Um joelho de porco. Hum! Nossa Senhora. Ela falou bem que a senhora falou, dona Rúbia. Que o joelho de porco é uma delícia. Eu fiz aqui. Que delícia. O peixe ficou toda a burra que fez o joelho. Aí aqui nós vamos refogar, ó. Já ouviu? Já ouviu aqui, ó. Cebola e o alho. Tá? Para a gente refogar. Fazer um refogado para a nossa dobradinha, tá? Eu vou ver o ventilador para o lado de lá. Porque esse negócio calorão que eu sou eu ligo ele. Porque agora já está frio. Vocês sabiam, gente? Vocês sabiam, gente? Eu sinto calor, frio. Calor, frio. Calor, frio. Aí esse vento... Esse vento ia atrapalhar eu aqui na comida. Para fazer a comida, tá? Eu botei aquela cebola. Como eu não tenho muita dobradinha, não é muita não, tá? Deixa eu mostrar com vocês aqui. Não é muita dobradinha que eu estou fazendo, não. Fazer um prato também. Eu não acho que está sujando o prato à toa, não. Porque esse prato eu peguei ali agora. Se aí é eu sujar mais vazia. Está sujando o brasileiro. Aí vai água, vai sabão. Tá vendo, minha avó? Não tem muita dobradinha. Não tem muita, tá vendo? Mas está toda fermentadinha, está toda limpinha. Para a gente começar a fazer a nossa dobradinha. Enquanto está fritando aqui para fazer o refogado, o alho e a cebola, para ela, sabe o que eu gosto de botar? Daqui a pouco eu boto. Então eu boto... uma folhinha de louro. Tudo de na hora de cozinhar, tá? Deixa eu pegar aqui. É rápido. Deixa eu pegar um pedacinho de linguiça. Porque também não preciso muito, mas eu gosto de botar para dar um gostinho. Na dobradinha, gente, eu gosto até de botar um pedacinho de bacon. Mas eu não vou botar, não. Ou boto a linguiça, ou boto o bicho. Porque eu também não vou ficar... Eu gosto de cozinhar já dobradinha, já com molho. Nós vamos fazer uma dobradinha bem gostosa para a gente. Aí, meus amor, abriu. Vocês viram que está macio? Joguei esse prato com a batata aqui agora e vou botar no fogo para secar. A batata para cozinhar, né? Vou botar a batata. Já botei a batata, a cenoura. Agora eu levo para o fogo de novo. Já bota esse perinho de alho aqui que eu fiz. Já bota. Já boto. E outra coisa, eu estou com muito pouco sal aqui, tá? Vou botar um pouco de sal. Botei. Botei o sal. Agora, meus amor, nós vamos fechar, que está uma delícia agora. nós vamos fechar para dar tempo de cozinhar esse legume, tá? Depois nós vamos tapar e vamos fazer o prato para vocês. Aí, o próprio tempero verde está pronta a sua dobradinha. Vamos esperar mais um pouquinho agora cozinhar os legumes para nós finalizar esse prato. Meus amor, vamos abrir, então, a panela de pressão. Vamos abrir para nós porvar a nossa dobradinha. vamos porvar, meus amores, para ver como que ficou. Eu botei o arroz aqui só para decorar o prato, para mim fazer a porvação para vocês. Tá? Para a gente porvar, eu vou botar o tempero verde aqui na hora em cima. porque, como eu falei com vocês, aí eu vou pegar a cenoura também para ficar bonita aqui na tela. Eu botei uma cenoura. Vou botar um temperinho. Tá? Vou botar o temperinho. Olha, meus amor. Olha, meus amor, dobradinha. Olha, meus amor, dobradinha. Olha. Você deixa ela bem cozidinha, tá? Quanto mais cozidinha, mais gostosa a dobradinha é. Tá? Hum. Hum. Dobradinha com batata e cenoura. Hum. Dá vontade de comer com a colher. Hum. Massinha. Hum. Vou botar mais aqui no prato. Um pouquinho só para tirar foto para vocês aparecerem. Hum. Gente, está uma delícia essa dobradinha. Sucumenta, gostosa, com batata, com cenoura. Nossa mãe. Hum. 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 Que delícia. Só faltou aqui um angu, mesmo. Um anguzinho mole aqui para a gente comer essa dobradinha. Hum. Muito bom. Muito delicioso. Nossa Senhora. Hum. Dá para comer puro. Hum. Ela vai ficar assim, gente. Olha. Olha. Aqui eu não botei o cheiro verde, não, mas eu vou botar agora. Tá? Vou botar agora. Nossa Senhora. Olha a cara disso. Olha a cara disso com linguiça, com tudo, com cenoura, com batata. Coisa muito boa. Gente do céu. Ih, troço bom. Nossa mãe. Você pode cortar a sua menorzinha, tá? Ela está bem cozidinha a minha, mas eu cortei ela um pouquinho maior. Mas eu cortei meio malzinha. Você pode cortar menor em tirinha. Hum. Dobradinha é um troço muito bom, gente. Hum. Pode fazer desse jeito que vocês vão amar. Se vocês quiserem botar o molho mais trarinho, pode. Tá? Hum. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.